Gente, acabei de fazer aqui uma sopa de legumes Então, tem aqui na panela de pressão Cenoura, chuchu, batata inglesa, carne moída, pimentão, cebola, macarrão Macarrãozinho pra sopa, temperos, de modo geral Fica uma delícia, gente Com essa chuvinha que tá aqui agora Com pão, pra comer com pão É, comer com pãozinho O Ricardo já tá pra chegar E fazer a sopinha aqui Pra eu ir pro jantar, né? Então, é isso, gente